Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês e eu trazendo vídeos com novidades. Quem buscava e precisava de peças para a Garine GR150ST, iremos começar a fazer o desmonte dessa daqui, tá? Ela possui as tampas laterais, porém algumas partes precisam de reparos, já foram tiradas, já foi tirada a bateria, né? E agora a gente vai seguir aí, fazendo o desmonte da moto, então acompanha aí o que a moto possui, para quando fizerem perguntas, já fizeram perguntas em cima do que está sendo mostrado. Essa aqui é na cor azul, ainda temos para, que já foi feito o desmonte na cor prata e tem preta ainda para desmontar, ó. O motor está novinho, como podem ver, tá? O lado de lá está sujo porque estava encostado na outra moto, acabou com a sujeira de uma, passou para a outra ao lavar as peças aqui. Mas aí, ó, tá certo? O painel já foi vendido, tá certo, gente? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9-9627-6566. Siga a gente no Instagram, Guarani Auto Peças Oficial.